Na Variety, saiu uma matéria falando sobre uma mudança grande no universo da DC. O CEO novo da Warner Bros. Discovery, que agora é junto, né? David Zaslav, está procurando reformular a DC e revitalizar a marca. O CEO diz que está procurando agitar a DC em um movimento que pode afetar todo o desenvolvimento de longas-metragens, séries de streaming e os criativos dentro da própria DC para melhor competir com empresas como a Marvel. Uma das principais prioridades é encontrar uma figura parecida com o Kevin Feige para supervisionar a empresa. No entanto, em vez de um guru criativo, fontes dizem que Zaslav está mais interessado em contratar alguém com experiência e negócios que possa manter todas as diferentes facções da DC trabalhando de forma mais harmoniosa. Zaslav teria identificado certas fraquezas na DC, como a forma de como a empresa deixou vários personagens de primeira linha como Superman definhar. Quando as estratégias promissoras da Discovery parece acreditar que filmes como o do Coringa são um exemplo brilhante de como personagens de segunda geração podem se tornar sucessos comerciais e de crítica. É, então galera, assim, a gente sabe que desde que o universo da DC no cinema esse recente foi criado foi muito aos trancos e barrancos, com muitos problemas, muitos filmes bem abaixo, muitas situações ali que os diretores falaram muito mais alto que as obras, né? E a gente sabe que é meio bagunçado esse universo da DC. É, eu acho que a DC tem uma oportunidade com o filme do Flashpoint de resetar tudo e começar um novo caminho. Eles vão fazer? Não sei. Mas, é, dá pra ver que o novo CEO tem essa visão de que eles têm que mexer na estrutura. É, dá pra ver que o novo CEO tem essa visão de que eles têm que mexer na estrutura. E aí